E tá começando mais uma edição do Papo Mix na TV. No programa de hoje você confere uma entrevista especial com a nossa diva Rogéria. E nessa edição especial tenho o prazer de receber ela que representa toda a nossa diversidade. Falar de Rogéria vai além das siglas LGBT. Ela é forte nas famílias brasileiras e resgata o respeito pelo ser humano, Rogéria. Isso é importantíssimo. Gostei tanto. Mas em primeiro lugar vocês, público querido que tá do outro lado. Um beijo gostoso da Rogéria que tá em São Paulo fervendo, fervendo mesmo. Cabelo, a unha quebrou, mas felicíssimas. Tô na minha Nova York particular. Que delícia, a gente fica feliz. Eu também, querido. Eu tô super exausta, mas eu sou de menina. Eu tenho mercúrio, né, que comanda e ascendente de leão. Tem que ter força de homem pra ser mulher. Tem que ter força de homem pra ser uma mulher. Que não é brincadeira. Ser mulher dá muito trabalho. Que legal. Principalmente depois desse sucesso que foi a UFSA. Foi um escândalo. Amei. Meus amigos de elenco. Pessoal, casting. Todos maravilhosos. As pessoas me recebem muito bem. Afinal de contas, querido, são 72 anos, 51 de carreira. E partindo pra 73, se Deus quiser. Porque sem Deus, Jesus e minha Virgem Maria, nada vai pra frente. Eu tô sabendo. Católica e filha de Anção Cogum no Espiritismo. É legal você falar desse lado religioso, do poder de Deus. Porque a gente acha, muitas vezes, que quem trabalha com a noite, não tem esse outro lado. Mas não existe... Em primeiro lugar, a mãe. É de suma importância. Minha mãe, fantástica. Um dia eu tava rezando, eu tava rezando e eu não conseguia rezar. Eu liguei, mamãe, eu tô rezando e tá aparecendo coisas horrorosas na minha frente. Ela dizia, você não está prestando atenção no que está lendo. Mas estão me atormentando. Tem que saber afastar esses demônios. E você vai pra oração, meu amigo. Tô passando pra você também. Vai pra oração. Eles vão te tentar e você grita com eles. Fala na quê? Vai pra oração e Jesus não deixa eles mais te perturbarem. Tem que ter muita fé. E a minha fé começou indo à igreja ver vestidos de noiva, calda. A noiva podia ser riquíssima, se não tivesse calda, cortava. Podia ser pobrinha, mas se a calda fosse longa, eu digo... Então, quando elas iam pra entrega da aliança dentro da igreja, eu não gostava de ver o senhor morto. Não, me doía muito. Eu passava pelas nossas senhoras e me sentia muito bem. E subia pro canto orfeônico. Porque na igreja, na hora da troca das alianças, tem... Ove Maria, sofreru. E um sete aninho, conta de mentiroso, ao lado de uma senhora gorda, maravilhosa, no órgão, tocando. E eu dizia, hoje sempre eu digo, Jesus, obrigada por tudo. Porque o senhor me deu talento, alegria. Porque Jesus é vida. Nós somos Jesus. Porque essa carcaça, um dia vai embora, mas a alma tem que ser salva. Isso é que é importante. Dizer que gay não tem religião, isso é a maior mentira. Você olha lá pro governo, vê se tem algum travesti, transformista, transgênero, roubando lá. E só atacam os homossexuais, homofóbicos. Isso é uma coisa ridícula. Você põe no teu lugar, faça como eu. Seu Astolfo Barroso Pinto, dona Rogéria. Isso aí. Defendo o LGBT, que tem o quê também agora? Tem que defender o LGBT. Todos os gays têm o direito de ir e vir sem serem massacradas. Mas estão sabendo que estão matando mulheres também. Mas, enfim, o brasileiro está matando muito. Isso é uma coisa horrorosa. Tudo isso é um retrocesso do colégio público que eu estudei. José Bonifácio. Aí, meu amor, se você não estuda, zero. Se o gay quiser subir na vida, ele tem que ter cultura. Porque aí ele pode passar, como diria a Úrsula Andressa, como um rolo compressor purpurinado sobre qualquer coisa. Eu passo feito um trator. Se fizer a mim, eu vou fazer. Você está entendendo? Mas, atualmente, eu estou mais calma. Porque, aos 72 anos, eu tenho uma senhora que dizia, Rogéria, cuidado. Quando eu fui falar que eu era travesti da família brasileira, uma senhora me parou e falou assim, você não é travesti da família brasileira. Você é uma artista da família brasileira. Ela não gostou. Aí eu tenho que escutar e acatar o que as minhas fãs dizem. Você está entendendo? Isso é importantíssimo. Se eu corto o cabelo, elas reclamam. A unha, agora, elas vão ficar atacadas. A unha quebrou, né? Quebrou a unha. Legal, Rogéria, eu quero convidar você para participar do nosso quadro. Para quem você bate cabelo. Aqui a gente tem seis perucas. Tem os nomes. E você só vai falar se bate ou não bate cabelo e explica por quê. Se você bate, você devolve a peruca. Senão, pode jogar fora. Tá legal, tá legal. Quer escolher uma cor, Rogéria? Ou posso eu pegar qualquer um? Começo pela Loura. Gentleman Preferred Blows. Opa, vamos ver o tema que tem aqui atrás dela. Vem aí. Dentro dela. Rogéria, você bate ou não bate cabelo para a política atual? Eu soco no chão, pelo amor de Deus. Pelo amor da santa. Fico em cima da gente, criticando, criticando. Fico roubando. Olha o país do jeito que está. Como é que eu vou? Não, de jeito nenhum. Falta mais representante para a nossa comunidade LGBT, né? Os religiosos estão tomando conta. É, mas disseram que vem um novo aí. Religião é difícil de falar. É porque eu tenho fãs evangélicas, muçulmanas, católicas, judias. Então, eu não tenho que me preocupar mais com o pastor nem com o padre. Eu tenho que me preocupar com as minhas fãs. Sejam elas de que religião for. O que interessa é o carinho para comigo. Entendi. Então, vamos lá. Mais uma peruca, Rogéria. Vamos lá. Vamos lá. A Lilás. Essa. É o meio suferino isso, né? Aham. Vamos lá. Quem é? Você bate ou não bate cabelo para o movimento LGBT atual? Ah, que maravilha. Bate cabelo, né? Eu fico com LGBT. É fantástico o que está acontecendo aqui. É maravilhoso. Realmente, os gays estão tendo oportunidade. Agora, quando vier a turma do skinhead, faça como a Rogéria fazia nos anos 60. Ia na lapa, pegava as bandidas todas e botava eles para correr. Muita unha, quebrei na cara de skinhead. Portanto, LGBT. Ela bate cabelo. Agora tem um Q também, né? Aham. Tem um Q. Sim. Deixa eu ficar com a poluca e escolhe mais uma. A turquesa. Essa aqui? Isso. Não tão turquesa. Um azul. Vamos para o azul. É, um azul. A gente vai dar o tom, né? Então, vamos lá. Você bate ou não bate cabelo para o show de transformismo? Ah. Como que você avalia atualmente, primeiro? Ah, tem muita gente talentosa. Mas a gente sabe que o espaço está bem reduzido, né? Mas aí não é só para os gays. O espaço está bem reduzido para todo mundo. Está uma coisa terrível. Estamos passando por uma crise inacreditável. Então, está difícil. Mas ontem, por exemplo, eu estava numa boate com minhas amigas. Eu vi duas artistas entrarem em cena. Muita gente fantástica. Porque não é só querer ficar bonita. Porque senão você não vai chegar aos 72 fazendo sucesso. Porque quando alguém... Eu vejo amigas comentarem. Ai, me chamaram de velha. Você fala para... Eu só espero que você chegue na minha idade. Você está entendendo? É isso aí. Estudar, prioridade total. Aí, mas o resto, você tira de letra. Eu vejo... Vamos lá, Rose. Opa, daqui. Quando ele me prende em seus braços. Ele me fala do mar. Eu vejo a vida em Rose. Eu estou em Rose, mas estou bem. Você bate ou não? É o nome social. No caso, as travestis podem usarem o nome delas. Feminino, o nome de mulher, no dia filha. Olha, querido. Quem sou eu para me meter nesse caminho? Por que não? Você optou não usar. Você acha que isso traz... Eu optei por não usar porque eu comecei a minha carreira em 64. Uma ditadura. Então, eu tenho orgulho de ser o Astolfo Barroso Pinto. E as minhas fãs, quando me param na rua, elas dizem, ai, eu te amo. Ai, você é tão consciente de si mesma e é uma mulher fabulosa. Mas eu amo ser Astolfo Barroso Pinto. Sim, adoro. Agora, elas têm todo o direito, as transgêneros, transexuais, elas têm todo o direito possível de fazer o que quiser com o corpo delas. Você está entendendo? Agora, não pode... Por exemplo, algum travesti chegou perto de um amigo e falou, manda a Rogéria parar de falar que é homem. Eu falei, não, querida, você começou agora. Eu falei para o meu amigo, você começou agora. Eu fui em 64 com ditadura. Astolfo Barroso Pinto, sim, nome do meu avô, fui nascer em Cantagalo, terra de Euclides da Cunha, portanto, Euclides e Rogéria nasceram em Cantagalo. Fui para Niterói, Rio, aí um mundo. Porque Rogéria aconteceu no Rio de Janeiro. Em Niterói, a primeira vez que eu me vesti de mulher, eu tinha 12 anos, com maior catalina, uma saia amarela, ovo, e não tinha peruca, um chapeuzinho. Todo mundo diz assim, que bonitinha. Doze aninhos. Nunca sofri bullying. Isso aí, Rogéria aqui hoje no Papo Mix, no nosso quadro Pra Quem Você Bate Cabelo. Ainda tem mais duas perucas, vamos escolher, vamos lá. Vamos escolher a verdinha. Olha, é um tema que a gente sabe que você não vai bater cabelo para isso, mas eu vou perguntar para a gente saber sua resposta. Você bate ou não bate cabelo para homofobia? Olha, homofobia é viadagem. Todo homem que se apresenta diante de mim, dizendo homofóbico, eu já sei que ele é um veado em potencial. Portanto, não bate. Jamais. E não se mentam comigo, hein? Isso aí. E para a última peruca que ficou? Quem? São as chamadas, novas famílias. O que são as famílias? Ô, mafetivo. Isso, ô, mafetivo. Ai, lindo. Vamos tirar essas crianças. Eu fiquei muito chocado porque o meu carro parou ali na Crocolândia. Ai, me doeu tanto o coração. Gente, deixem adotar. Os gays sabem tratar muito bem de uma criança e não vai virar gay. Você nasce gay. Não existe essa que vou virar gay. Não existe. Você nasce. Agora, ou você tem qualidades, é boa gente, ou você também pode partir para uma zona que não tem nada a ver. Que a agressão é terrível. Porque no meio também não é uma coisa fácil. Mas eu conquistei o coração de todas. Estamos juntas. Já que não tive sigla no início da carreira, defendo LGBTQ, que tem um Q agora também. Estou com vocês e não abro. Gross bis. Muitos beijos. Um beijão. Obrigado, Rogério. E aí Papo Mix na TV. Apoio Cultural Galeria Frei Caneca. O seu novo endereço de compras e lazer no coração de São Paulo. Venha fazer o seu happy hour é aqui. Rua Frei Caneca, 121, Consolação. Idealizada por Paulinho Robson, a Festa Imperium é um evento itinerante, com produção independente, que busca oferecer qualidade e entretenimento de bom gosto para o seu público. A Império Entretenimento busca promoção artística e cultural da diversidade LGBT. Visite nosso site, festaimperium.com.br E a gente está de volta aí com o Papo Mix na TV. E hoje eu estou do lado de uma das maiores videntes do Brasil, Vandinha Lopes. Tudo bem, Vandinha? Tudo bom, meu anjo. Tudo bom? Prazer. Vandinha foi finalista aí do programa Paranormais. Recibido no programa Domingo Legal do SBT, os Paranormais foi uma competição que contou com a presença de 16 participantes, entre bruxos, terapeutas, parólogos e médiums. O objetivo era premiar o melhor paranormal do Brasil. Meu dom, evidência e audição. A terapeuta holística Vandinha Lopes foi uma das quatro finalistas do programa. Olha, foi uma coisa maravilhosa e conheci o meu príncipe Celso, foi um dos meus melhores presentes do meu mundo mesmo. Então só tenho que agradecer mesmo, mudou muita coisa mesmo. A próxima competidora é a médium Vandinha. Eu gostaria muito de ganhar, mas ao mesmo tempo eu tenho as lembranças do meu pai Benedito. Ele me autorizou a entrar e disse que não era pra mim me empolgar com o pataco. Pataco é dinheiro, é língua de preto velho. Quer a Vandinha antes e depois da participação desse programa? Mudou muito, porque a Vandinha antes eu era muito enrustida, onde eu não queria público, vivia muito no meu mundo. E até então quando eu recebi o convite ainda demorou dois meses pra eu poder aceitar. Mas assim, foi maravilhoso, foi a turminha, inclusive eu quero agradecer a turma da Casa Branca, a Carla, que foi uma pessoa maravilhosa. Então, Alexandre, enfim, todos da Casa Branca que me fizeram esse convite pra mim. E foi assim, uma coisa maravilhosa na minha vida. E foi assim, uma explosão mesmo, uma coisa muito maravilhosa mesmo. A demora, agora eu fiquei curioso. Dois meses pra aceitar, teve algum motivo especial? Teve um senhor rígido, autoritário, que o pai Benedito, ele me autorizou a gravar o piloto, que eu fiz a gravação do piloto. Eu, o Márcio, a Selena, a Kátia Gaia, inclusive nós que gravamos piloto. E depois de dois meses, depois de um mês mais ou menos, já foi autorizado. E aí ligaram pra mim, Vandinha, foi autorizado, o Silvio comprou, vamos participar? Eu pedi autorização pra ele. E ele me levou dois meses pra dar resposta, quase no finalzinho mesmo de começar o programa. E ele disse pra mim, falou assim, filha, você vai, vai fazer parte de tudo isso, mas não conte com o pataco. Quem vai ser o ganhador é o menino. Inclusive foi o Edu, uma pessoa maravilhosa também, que acabou sendo o vencedor. Mas pra mim foi uma coisa maravilhosa. E assim, eu tava ciente já que eu iria até a final, porém sem levar o pataco. Isso muda, Vandinha? Deve ter uma diferença, porque você já foi sabendo que não ia ganhar até o final. Mas poderia ganhar outros frutos, seguindo, fazendo um bom trabalho até o final. Teve isso? Olha, foi um teste muito grande pra mim. Porque você ouviu um recado, uma orientação de um mentor espiritual, dizendo pra você, pode ir, mas você não vai ganhar o pataco. Aquela euforia, puta, Celso Portioli, eu amo, nossa, é minha paixão, é meu príncipe mesmo. Então, amo ele de paixão. Então, pra mim, juntou tudo isso, uma coisa muito gostosa. Então, tudo isso eu aceitei, mas eu vou confessar pra você. Na final, foi ali uma prova de teste espiritual pra mim. Porque eu já tinha ganhado o primeiro, o segundo, eu já tava no auge já. Quando eu vi na última parte do programa que eu podia ser a ganhadora, a vencedora ali, eu simplesmente me congelei. O Celso olhava pra mim, ele, aí, Bandinha, eu, meu príncipe, mas eu não tô tendo vidência. Como assim, você não tá tendo vidência? Não tô tendo. E, e aí, recebe o Pai Benedito, incorpora, pode fazer qualquer coisa. E aquilo, aquele aperto no meu coração, que eu falei assim, gente, eu não posso desafiar isso, porque ia ser um preço muito caro na minha vida. Então, ali, pra mim, foi uma mistura, um teste, na verdade, nem uma mistura, do ego, que, realmente, ele veio muito forte com a humildade espiritual. E não foi um teste fácil, foi um teste muito difícil, tanto que é que eu fiquei uns 15 dias em depressão, porque a minha depressão, o máximo que ela vai é 15 dias. Levantinha, você sempre me surpreende, aí, vai ser a melhor paranormal do Brasil ou não? É, eu já me considero, já, porque o carinho, também, que eu ganhei, não tem preço, meu príncipe. Um carinho imenso, pra mim, eu já... Você já se considera a maior paranormal do Brasil? E... Levantinha, você não está recebendo nada, você está chorando, né? Porque se você começar a receber aqui, eu vou sair correndo. Não faça isso comigo. Não, eu quero agradecer o meu Pai Benedito por ele... E depois eu entendi o recado, mas não vou negar pra você, não. Foi difícil, afinal, pra mim, porque eu fiquei entre o mundo físico, glamour, puxa, Wanda, em primeiro lugar, tudo aquilo veio na minha cabeça. O ego, ele aflorou muito, aquele bichinho do ego, ele me contaminou por completo. Mas, graças a Deus, eu soube me policiar, mesmo tendo o meu príncipe ali, me incentivando a todo instante, eu não pude ser a ganhadora. Então, ali, naquele momento, faltou vidência, faltou audição, faltou tudo. Porque era eu mesma. Prova de vida. Foi uma prova imensa de vida, de sabedoria e de... A melhor coisa, de obediência. Eu estou agradecendo, assim, por ele ter me deixado vir até aqui. Quem? Pai Benedito? Pai Benedito, meu mestre. Vem hoje? Ele está, ele está sempre, meu mestre. Pai Benedito, nunca aparecia. Muito bem. A vidência, ela começou aos 5 anos de idade, quando eu via muitos vultos. E eu era muito católica, então, pra mim, eu só tinha o catolicismo. Então, eu via muita imagem de Nossa Senhora, de Jesus Cristo, de umas crianças, sempre andando perto de mim. E isso foi desenvolvendo a cada tempo. Aí, nos meus 13 anos de idade, é onde começou a materializar toda essa vidência, né? Então, eu tenho ela, assim, desde a infância mesmo. O começo foi muito sofredor, porque uma criança de 5 anos, tendo vidência, pula pra cama da mãe, né? Quero dormir com a mãe. E, de repente, não, vai dormir na tua cama. E era um sofrimento, porque eu rezava mesmo pra não ter o verão. Porque a época de verão era a minha época mais sofrida, porque eu tinha que dormir com a cabeça tapada, aquele cobertor todo, pra que eu não visse nada, né? E pudesse ter uma noite tranquila. E, então, era um inferno, porque eu não dormia. Eu rezava pra que amanhecesse logo, pra que eu pulasse daquela cama e dormisse durante o dia. Então, eu sofri muito durante a infância. Aí, depois, não. Depois, eu tive uma sabedoria. Fui tendo conhecimentos espirituais. E até mesmo o Pai Benedito, que é um fofo, ele me orienta muito. Então, é onde foi canalizando toda essa energia. Foi uma coisa muito boa. Quando, antes, a gente começa a nossa entrevista, você falou que era a evidência auditiva, é isso? Isso. Eu tenho a evidência, né? A minha evidência, ela é flash. Então, não é aquela evidência fixa. Até os 12 anos, eu até vi a cor, tudo, a distância. Hoje, são flashes. São informações rápidas que passam pela minha visão. E a audição, com ouvido direito, tá? Então, quando eu não tô na evidência, eu tô na audição. Tem dia que eu não tô muito bem, tô cansada, trabalho na audição, porque até então, a evidência, até então, requer um talento, requer dormidas, noites bem dormidas, requer uma cabeça fresca, um dia anterior bem legal. Caso não tenha, porque é o dia a dia que é super corrido, então, tem dias que eu intercalo mesmo. Tem dia que eu tô muito aflorada na evidência, tem dia que eu tô na audição. Então, e na intuição também, que eu sou muito boa na intuição. Papo Mix na TV. Apoio Cultural Labirintos Club. A primeira sauna 24 horas do mundo. Conforto, privacidade e bom atendimento. Boa Precaneca 328. Controlação São Paulo. E agora chegou a hora daquele momento que você tanto estava esperando, é a hora dos velos da noite aqui no Papo Mix na TV, e hoje eu tenho o prazer de recebê-lo, Diego Passoni. Tudo bem, Diego? E aí, meu querido, tudo jóia? Quanto tempo já dançando? Já tenho quatro anos. É um dos gogodenses mais requisitados da noite em São Paulo. Trabalha se deixar todos os dias, né? Se deixar, meu, a minha semana é fechada, mas eu tenho dois dias aí de descanso e o resto eu fecho de trabalho, porque meu foco é trabalhar. Então, hoje em dia, eu sou mais cogitado na noite, então, é isso aí, cair em campo e trabalhar. Quer conhecer o sucesso dele? Um pouquinho, vamos dançar, vamos dançar. Vamos lá, Diego Passoni, aqui no Papo Mix na TV. Vamos lá, Diego Passoni. Vamos lá, Diego Passoni. Vamos lá, Diego Passoni. Vira como ele é quente, ele chega aqui, sempre foi assim desde o início, sempre chega essa coisa contagiante, né? Tem que levar essa energia para o público, né? Essa energia maravilhosa, essa simpatia e essa coisa tudo para frente. É o que motiva aí, que dá o combustível para a noite. Então, se a pessoa não tiver esse lado, esse lado jovial e menino, meu, não existe. A gente sabe que o corpo, a pessoa pode ir para a academia, cuidar, a gente sabe que tem vários garotos bonitos, mas para manter na noite tem que ter muito além de um corpo, né? É, até porque, meu, você, um exemplo, você pega uma balada para fazer gogo, um exemplo, você dança de um e meia da manhã às quatro e meia. Então, se você não tiver uma alimentação em pró a tanto esse esforço físico, tanto que é o aeróbico, que puxa muito também, você emagrece. Então, tem que ter uma puta de alimentação, tem que ter uma regra maior, entendeu? Então, tudo isso, eu não sou vinculado a nenhum tipo de vício, então a minha vida sempre teve bons resultados, na verdade, né? Pois é, você sempre foi uma pessoa determinada, né, Façona? Eu lembro que eu conheci você no antigo Abacuque, a gente fez uma matéria no estilo de festa junina, São João, né? Eu lembro, faz tempo. Lógico que faz, tem quatro anos aquilo. E aí, a gente conheceu, e você sempre foi essa alegria, assim, os seus vídeos, o papo sempre deu um retorno muito bom, porque as pessoas gostam da sua alegria, você não tem aquele pudor de ser alegre, de levar toda a magia da dança para todo mundo. É, é o meu trabalho, né? Se eu não fizer bem feito, eu acho que os outros fazem, então, tem que ser, a minha lei é, ou eu sou bem feito e fazer as coisas bem feitas, ou eu não sou. Então, eu entro para fazer as coisas bem feitas, então, sempre deu certo. E a gente torce por você. No ano passado, você ganhou um prêmio maravilhoso de uma casa noturna que fez um concurso, né? Foi, foi, na Denje, né? A Denje, ela fez um concurso no ano passado, Striper Denje, e graças a Deus, Deus é maior e Deus sabe quem ganha, e eu acabei ganhando, né? Você achou que ia ganhar quando entrou no concurso? Não, não, não porque foi um concurso onde vários Gogo Boys que já eram da noite se inscreveram e outras pessoas que queriam ser Gogo Boys também, que se inscreveram. Então, teve muitos candidatos, apesar de ser o Striper, a beleza e o conjunto do Striper, e acabou acontecendo. Eu me surpreendi porque tinha muitos Gogo Boys de nome também. Afinal, foi um aniversário do seu aniversário, não foi? Também, na verdade. E agosto, dia 1º de agosto, é meu aniversário. Então, foi dois presentes que um ano me deu, dinheiro no bolso e aniversário sorrindo. Aquele título que você levou lá do concurso foi um título também que acaba abrindo portas. Isso. Porque a gente sabe o que acontece aqui em São Paulo, é uma referência para o Brasil todo, né? Claro, claro. E abre para o Brasil todo, na verdade, né? E a boate Denje foi uma boate que me acolheu no começo até hoje. Então, ela me fez rodar o Brasil todo e me fez ser conhecido o que eu sou hoje por fazer tantos esses trabalhos com a Denje durante quatro anos. E aí, foi todo o meu sucesso, né? E, meu, quando eu entro no palco, eu me incorporo. Então, eu tenho que ser aquele cara. Então, eu tenho que ser aquele cara mais sensual e mais safado que o público está desejando. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Faz tempo que eu quero para a gente acompanhar todas as novidades da sua carreira. Faz tempo que eu quero esse momento de ter você aqui com a gente. Obrigado você e você está no meu coração, como vocês do Papo Mix. Eu agradeço só a vocês, porque é uma mídia que nos faz incorrer o Brasil todo. Então, é isso aí. Agradeço também a alguns parceiros também. E eu quero deixar claro também, se alguém quiser ver mais um pouco do trabalho dos strippers de São Paulo, acesse o site www.belosdanoite.com.br. Aí vocês vão ver mais um pouco do nosso trampo. Lembrando que você é um dos gogodenses exclusivos da agência Belos da Noite. Quem quiser também contratar você para shows, consegue contratar através do Belos da Noite. Com certeza. Entra lá, pede. Minhas fotos já estão no site. E aí eles fecham o show. E um ensaio maravilhoso que você fez agora. Nossa! Diego Passoni finaliza o programa dançando para a gente. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição. O Papo Mix continua na internet. Inscreva-se em nosso canal oficial no YouTube, Papo Mix Online. E não se esqueça de visitar o nosso site. Milhares de vídeos esperam por você. www.papomi.com.br www.papomi.com.br